Oi gente, olha só, hoje eu vou experimentar pela primeira vez hambúrguer vegano, gente. É um hambúrguer feito a base de feijão vermelho, eu acho que pode fazer também com feijão preto. E eu vou experimentar aqui em casa hoje, e se eu e o marido acharmos gostoso, aí eu vou gravar pra vocês passo a passo como fazer esse hambúrguer vegano. Gente, eu acho uma ótima alternativa, né? Mas gente, eu não sei se é gostoso, mas tá um cheiro maravilhoso e eu espero que esteja realmente muito gostoso. Então, fica ligadinho aí, que depois eu vou passar lá na comunidade se eu achei gostoso ou se não, tá bom gente? Beijo, tchau!